Olá, todo mundo! Como estão? Hoje eu irei falar da máscara de maçã vermelha da Abelha Rainha. O que eu achei dela, gente? Hoje eu fui fazer a minha limpeza de pele. Que é normal eu fazer toda semana. E eu reparei uma coisa. Eu falei assim, hoje eu irei usar essa máscara vermelha, né? Que ela é luxo do luxo do luxo, né? E ela é um dos novos avançamentos da Abelha Rainha. Que eu tinha falado no canal. Aí eu vou, né? E fiz a minha limpeza de pele. E passei essa máscara. Que já está resenha no blog. Então, bora para o blog, tá? Ver todas as minhas fotos. Eu passei ela. Ela ardeu a cerca de um minuto. Aí, parou. A hora que ela parou de arder, ela começou a gelar. Gente, ela o gelou demais. Mas, demais mesmo. Aí, aí, aí ela foi e gelou cerca de 15 minutos. A hora que ela parou o de gelar. Eu reparei que a máscara, ela estava seca. Aí, eu fui e retirei com água. Somente com água. Nada de sabonete. Nem nada, não. Eu tirei somente com água. Então, o que que eu reparei? A minha pele ficou ultra hidratada, macia, mais clara. E eu... Ah! Eu... 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 Eu tenho algumas linhasinhas. O de expressões. Eu reparei que ela... Ela não... Diminuiu a linha. Mas ela... Sua... A ver... Os dois... Linha... Logo na... Primeira aplicação. Então, eu creio, gente. Que a hora que... A cada vez que a gente for usar... Essa... Máscara... Máscara vermelha. E passar um hidratante. Que isso é muito importante, gente. Aí... Ela vai... A pele irá ficar nova. Ela foi... É... 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 Feita para isso. Para... Peles... Maduras. Entendeu? Igual eu, né, gente? Ai... Quero ficar... Então... Mais... Um ano e meio. Que falta mais... Voilá, né? Então, é isso. Adorei essa resenha de hoje. Ela é muito rapidinha mesmo. Que ela é rápida. Que ela é good. Que ela é great. E ela... E... E... E eu irei ver se assim... Eu faço mais resenha com mesa. Máscara de... De... Vermelha... De... Máscara vermelha. Dois meses. A mesma coisa que eu faço no blog. Eu irei fazer aqui também. É... E... O meu... Agradecimento. Ontem eu... Recebi... Dois e-mails. De... Blogueiras italianas. Que... Falaram que adoram o meu blog. Que eu escrevo super bem. Que... Que... Eu tenho... A... Eu sempre lê... As... Minhas... Resenhas ali. Que elas ficam com... Uma... Vão... E... Tarde... O dia... E... Ter... Es... Produtos, né? Que eu... Utilizo... Para elas. Graças. Rosa e Lina. Então, assim... Eu to muito feliz. Né? meu blog chegou já na Itália. Eu espero que aqui eu faça também um excesso mundial. Então é isso, a gente adorei. Beijos, até amanhã. Tchau, tchau.